E aí galera, eu confesso que a melhor coisa que tem é tomar um banho, juro, mano Tá muito calor, eu acho que, mano, por mim eu ficaria no banho assim, ó O dia inteiro, de tão calor que tá hoje, mano Olha o sol, o solzão que tá lá fora, galera Tipo, não é exagero, meu, tá muito calor Mano, tá muito calor Mas é um calor que dá pra aturar, tá ligado? Ai, tomei um banhozinho agora Pra eu passar um perfuminho, peraí O bagulho ia sempre ser cheirosa, tá? E eu vou ir lá na Isa, só tô esperando ela sair da academia Galera, eu vou começar a fazer academia também porque eu tô precisando ficar com uma colchona, tá ligado? Mas enfim, tô esperando a Isa sair da academia pra mim lá na casa dela E eu comecei esse vídeo, não foi em vão É porque eu tive uma ideia brilhante assim, sabe? Eu cheguei em BC faz... Cheguei em BC ontem A gente tava em Londrina lá E eu vi que o Iorra e a Isa, eles brigam muito Mas, tipo assim, não é exagero Eles brigam muito Muito, muito, muito Então Eu percebi que a Isa é bem brava Sempre percebi, né? Eu já conheço a Isa, eu já sei que ela é surtada, ela é brava E eu vou mexer com o perigo, né? Eu vou mexer com o perigo Tô louca pra morrer porque o que eu vou fazer agora, acho que a Isa pode pular em mim e me matar Mas, galera, eu vou fazer uma trollagem com a Isa Eu vou colocar o celular lá, escondido entre o quarto dela Eu vou chamar ela e vou falar que nessa viagem que a gente foi pra Londrina Eu e o Iorra a gente se aproximou muito, que eu gostei muito dele Gostei não, né? Que, tipo assim, a minha companhia dele foi muito boa pra mim E que eu acho que eu tô gostando dele e quero dar um beijo nele E ver a reação dela como vai ser Mas isso é uma mentira, galera Até porque eu e o Iorra a gente é amigo faz muito tempo Eu sei que Os passados aí Mas, agora eu gosto muito da Isa A Isa é quase minha melhor amiga Então eu não faria isso com ela, tá ligado? É apenas uma trollagem Porque tem muita gente aí que acha que Agora que eu falei isso, vai começar a shippar Vai falar que eu sou talarica, os caras quatro Vai falar que eu não me decido Mas, o seguinte, é que eu não quero ninguém Aí a galera falou que eu não me decido Qual é que eu não me decido? Porque eu não quero ninguém Mas, enfim, galera Eu só vou esperar a Isa chegar da academia Assim que ela chegar, eu vou pegar um burro lá pra casa dela E vou fazer essa trollagem Eu espero que ela não me bate E antes dela vir pra cima de mim, eu já vou falar que é trollagem Só que eu espero que ela acredite também Mas é isso, me dê sorte Porque é o que eu mais preciso agora Porque pra mim não é bom Como você tá, tia? Tô aqui dando uma agulha pra plantinha Tá calor, hoje não é do dia Nossa senhora, tá muito calor Mas olha aqui que sou lindo É Ah, B, você é lindo, né? Fazer o quê? É lindo, B, você é lindo Tá, eu te olho aqui, eu preciso falar contigo Você sabe que a gente voltou de Londrina ontem, né? Foi? Sim, ontem E lá em Londrina, o Yo e a Riba Eles não paravam de brigar Eles brigavam toda hora, tia Mas tu não tá ligado? Tipo assim, não era de, tipo, em vez de quando? O Jorge falou O Jorge e esse cara, eles estavam insuportáveis Só brigando Eu disse, meu Deus, o que é isso, cara? Namoro assim é ruim, né? Tô tudo inocente Eu não posso nem ficar explanando isso Mas eles ficaram a festa do Renato todo brigado Nossa Aí eu tive que aturar a Ribas falando do Yo e o Jorge teve que aturar o Yo e o Yo falando da Ribas Ah, perder, né? Perder a festa toda Mas enfim Aí eu vi que eles tão brigando muito E eu decidi fazer uma trolagem com a Isa Tipo assim, falando que eu e o Yo, a gente ficou muito junto Indo pra Londrina Que eu gostei da companhia dele Que eu quero pegar ele e tal É louca Então, tia Eu acho que ela vai me dar um pau Ela, meu, ela vai me matar, tia Porque a Isa é surpada Ela é meio sursadinha assim, né? Sabe? Tá, tu acha que eu devo fazer? Claro que deve Bora, você Você levou um pau Não vai levar um pau Eu grito Tu grita Eu vou ficar aqui, tá? Fico por aqui só escutando as conversas Qualquer coisa, grito pra tia Tá bom, tia Eu não vou deixar a Isa te ver Meu Deus, por que a Isa me dá um Aí a gente diz Não, não, é brinquedo Nós tão brincando É brincadeira, né? Na hora que ela já tiver Em cima de mim, eu já falo É trolagem, é trolagem Porque eu não quero apanhar Tá bom Tá, então eu vou lá Ela tá lá no quarto dela Eu acho que eu vou colocar A câmera no teu quarto, então Pra ela não perceber nada Isso, tá Ela vai ver, né? Tá, meu Deus Tá, porque eu estou aqui Tá Tomara que dê certo, gente Ó, a Isa Ela tá lá no quarto dela Pra ir Ai, tomara que dê certo Gente, eu coloquei a câmera aqui Em algum lugar E eu vou chamar aqui Mas agora, pera Oi, Isa Oi Vem aqui que eu preciso falar contigo Tá Daí Não, vem que você fala Oi, Deus O que você quer? Isso, deixa eu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou deixar a câmera Por que? É, você só O tipo de negócio É, é importante Por que? É, tipo assim Você sabe, né? Que a gente foi lá Pra Londrina e tal E daí Tu e o Han Brigaram muito, né? A gente brigou muito Não é só É, eu menti Não, não é que... Poxa Eu acho que vocês... Será que vocês acham que vocês vão durar muito assim? Por que vocês estão brincando com esses papos assim? É porque vocês brigam muito Daí... Claro que a gente vai durar E eu, hein? É que quando era, tipo... Eu... Se fosse eu e ele A gente ia ficar brigando muito Eu acho Eu não ia... Eu não ia ficar brigando com o Yoha, né? O Yoha é mó gatão Tipo, estilosos Como assim? O que que tu tá falando dele? Ele é meio... Eu sei Só que ele também pode ser meu se eu quiser Se tu quiser nada? Ele não te quer? A gente pode... Ah Ele não te quer? Não, mas aí eu faço ele de querer, né? Coitada Nunca que ele vai me trocar por você É que, tipo, quando vocês brigavam Ele atrás lá de mim Tipo, eu quero... Quando? Quando que ele foi atrás de ti, sua nonha? Aí tu acorda, né? Teu despertador acorda Teu despertador tá boa Cara, eu tô me estressando contigo Não, não tô entendendo O que tu tá querendo ser concedida Tá, eu vou... Então mandar o papo eto Eu quero teu namorado Eu quero... Não! Tia! Tia! Tu quer o quê? Não, eu quero teu... Tu quer meu namorado? Não, mano Vai embora da minha casa Vai Mas, o que que tem que querer? Mas, o que que é isso? Tu é uma talarica Eu nunca ia fazer isso Falouco, talarica, ó É aí Eu nunca ia fazer isso contigo na minha vida, mano Mas eu não me segurei, mano Eu quase beijei ele Ah, tem que dar sorte Se ele que te quiser É todo seu Duvido O que que você tá falando? É porque eu... Ela quer pegar meu namorado Que nem o namorado É, então dá chance de eu pegar É, eu não vou ser falar rica Tenta, tenta só rica Tenta, tenta só rica Tu vai tentar antes de ele pedir É, eu vou pedir o namoro primeiro Depois ela pede Pode tentar Ele não vai te querer Caramba E se ele me querer? Daí vocês ficam juntos Tá bom A fila anda, né Tem vários na fila aí Teu? Eu lembro aquela vez Que tu queria o Vini Mariotto Quem que ele queria? Ele queria... E eu não peguei por respeito Eu não fiquei por respeito E eu, você E você falando essas coisas Assim De uma pessoa que eu gosto Nossa, todo dia Eu fiquei chata Você gosta de mim? Não Não gosto dele Vocês brigam só pra... É É que vocês brigam um tanto A gente brigou um dia só E quando eles brigaram E quando eles brigaram Sei lá Se tinha alguma coisa por ele Tá bom Então vai lá com ele Mas posso falar A gente só deu um selinho Ah Que? É Nossa Foi só um selinho, Isa Não é nada um selinho Amizade, fortalecer Nossa, não quero nunca mais falar com o selinho Eu acho que deu ruim Eu acho que deu ruim Eu não consegui ficar com ele Tipo Não, deixa eu falar contigo, rapidão Dá oi Por que tu tá gravando? Porque é trollagem, mano É, trollagem Tá, acho que eu Eu vou querer o Yo-ha Aquele linguiça Ô, mano Ela me bateu, tia Poxa, mano Pô, por que, mano? Pô, Duda Eu ficar com ele Eu considero muito mais amizade Do que ficar com ele Sério? Ó Declaração de amor Pra ti Duda Que redes Youtubais Eu sou melhor que o Yo-ha, então Nossa, mano Não, mas é trollagem, mano Tu acha que Tu acha que eu ia pegar o Yo-ha Mas aqui no meu coração Sua vaca Mano, para Quando vocês brigavam Com quem que eu tava contigo Falando o nome dele Eu tava caindo Ai, que susto, mano Não caiu a ficha Eu sabia que era trollagem É, eu perguntei pra sua mãe Eu falei pra sua mãe Pô, Duda Aproveita e fala pra galera Que tu perdeu o teu Insta Que tu tá com o outro É, galera Eu perdi meu Insta Mas eu tô correndo atrás Mas eu criei um Insta novo Eu vou deixar aqui Pra vocês vão seguir Isso, cara Por enquanto é esse aí que tu tem É o da Dudinha mesmo Nossa, mano Tá, você desculpa É trollagem Eu tive um ataque cardíaco, viado Tá louco, mano Eu fico que apoia vocês Tinha pessoas que falavam mal aí de vocês Tá, tipo, eu vou pegar eles Tu veio com esses papos loucos por cima de mim Que eu acredito em ti É só uma trollezinha Eu nunca fiz com você trollagem, entendeu? Aí eu achei que ia dar boa Você pode esperar, tá? O teu tá vindo Ah, não É que é isso e ela não brinca É, eu não vou brincar Eu tô brincando É pesado Não, é que você não brinca Você fala a verdade Eu tô brincando É, mano, olha o que você tava falando Caralho, eu peguei pesado, né? Nossa Não, aí você pode ver Que a tua trollagem tá chegando, tá? Você pode esperar Que o teu tá vindo O que você tá vindo, Zé? Olha Qualquer coisa que você me falar Eu vou achar que é mentira, então Você vai ter que apagar o áudio Que eu mandei pro Rio Ele vai perguntar O que eu fiz, Vida? Meu, ele vai me xingar até o final Apaga? Apaguei Apagou? Ele viu? Não Ele não viu Eu acho Porque eu falei Você não pode me esquecer Fica mais Olha na minha cara Que é um merda Nossa, mano Tá enfim Eu tô até tremendo Relaxa, mano É brincadeira Eu acho que eu vou ficar com o Iorra, mano Eu já tive minhas oportunidades Pode ir aqui o lado, né? É, realmente Filando pra caralho Mas tenta a sorte Se ele quisesse, né? Não, eu não quero Ele, eu não gosto dele Entendeu? Mas é isso, galera Foi essa trollagem Espero que vocês tenham gostado E a Isa ficou muito puta, hein? Se vocês querem mais trollagem com a Isa Coloca aqui O que vocês querem que eu faça Que eu faça Que a Isa, ela é boa Que ela vem, bate Ela fala verdades Ela falou muitas verdades Não, não tá? Quero bater nela Que ela falou muitas verdades Depois que eu parar aqui a câmera Eu vou conversar com ela, serinho Dá um beijo, galera Quer dizer, Isa E aí Tchau.